Vereador Nicolas Ferreira, falar sobre caso Maurício Confira a opinião dele Você não pode discordar de uma prática ou comportamento Caso contrário, você é homofóbico Chamar pastor de ladrão e padre de pedófilo pode Disse o vereador que citou um processo judicial do qual é alvo Por chamar um homem de homem Ser hétero agora vai virar crime Se eu me recusar ter relações com um homem Vou ser acusado de homofóbico O caso do Maurício não foi especificamente Por aquela publicação Foi porque, obviamente, ele é um apoiador do Bolsonaro Isso foi o agravante Opinou Nicolas, que disse já ter encontrado Maurício algumas vezes Mandou um recado para o jogador Não se curve a pressão do coletivo Se essa porta se fechou Outras vão abrir Que se danem eles Declarou Não se curve a pressão do coletivo Não se curve a pressão do coletivo Não se curve a pressão do coletivo Obrigado.